E aí pessoal, tô indo buscar as éguas ali, ó, pra gente dar uma pasta pra Sonhadora e Bisteca, que é a guia de Jefferson. Vamos dar uma pasta pra elas pra nos dar uma melhorada, que Sonhadora pariu tem pouco tempo, né, o burro em granfino. Aí quando tá prendo, pode dar pasta, né. Aí agora dá uma pasta pra ela, pra ela ficar mais bonita e matar os vermes. E nesse vídeo eu vou mostrar também um caso até muito triste, uma vaca que ela caiu no curral e acabou machucando um pouco a mão. Aí o pai fez uns remédicamentos nela, tentou levantar e tudo, mas ela deu aquela queda de nervo. Quem mexe com gado aí conhece e esse problema é meio que fatal. Depois que o gado desce, essa queda de nervo, é praticamente impossível levantar. Mas aí a gente tá cuidando dela direitinho. Aí eu vou tá mostrando pra vocês. E vou mostrar pra vocês aqui também a éguinha velha aí, ó. Eu postei um vídeo aí, ela tava deitada na lama, porque ela adora ficar deitada na lama. Muita gente perguntando, falando, ah, por que que deixou a bichinha lá atolada? Gente, ela não tava atolada, ela só tava deitada se refrescando. Tanto que eu passei com o animal perto da lame e quem assistiu o vídeo completo viu que lá não é fundo. E eu ainda falei que ela tava apenas se refrescando na lama, aí pra vocês verem, ó. Já deu uma melhoradinha, apartou o podo, né. Só que ela tem um problema na orelha, fica saindo um pulso. Agora tá até melhor que a gente passar o medicamento. Mas aí fica saindo esse pulso velho. E não tem mais o que fazer. A gente fez o medicamento, aí agora é só deixar ela aí quietinha. É porque animal velho, animal velho começa a dar essas doenças aí, que a bichinha aqui é velha. Essa daqui tem janeiro, não cura até umas horas. Mas aí pra vocês verem, ó, bichinha tá boa, tá legal. Não deixei ela atolada na lama, nunca seria capaz de fazer isso, galera. Mas só pra deixar claro. Aí vou fechar as éguas aqui, ó. A sonhadora já tá ali, é, babalu, também tá aqui, cristal. E eu só tô vendo bisteca, mas olha lá ela. Vamos levar elas ali, pra me dar uma pasta pra ela. A sonhadora já vai tentando fugir ali. Olha a leguinha, velhaca. Sonhadora. Granfino, como é que tá bonitinho? Cresce rápido demais, menino. Cid, era um toquenzinho, velho. Olha como é que o bichinho já tá maiorzinho. Babalu, aparentemente, pegou o cria, galera. Cês vê aí, ela já deu uma mudada. Barriguinha já tá mais avantajada. Provavelmente ela tá com o cavalinho na barriga. Cavalinho ou éguinha, né? Bora. Vai sonhadora. O pai vai fazer também depois no restante da tropa, porque tem um tempinho que ele não fez. Tá, dois, granfino. Tão vim fugando ali do negócio da vaca. Aí vai dar na tropa toda. Ei! Olha lá, galera. A vaca tá ficando ali. Já, já eu mostro mais de perto aí pra vocês. Aí, galera. Babalu, bicho, tá bonita, viu? Parece que depois que pegou o cria, deu uma desarnada. Bicho, tá bonita, bonita. Só o carrapicho. Esse dia a gente tirou os carrapichos de tudinho. Tôzou. Vocês vêem que tá todo mundo com a orelha limpinha. Passou o taninho de uma, hein? O carrapicho volta rápido demais. Então é isso aí. Vou colocar elas aqui pra dentro pra gente tá dando a pasta. Só pra sonhadora e pra bisteca. Olha o cabelo de bisteca. Olha isso, engo-rosto. Bisteca, situação. É, bisteca, meu. Granfino é a cor mais linda do mundo. Né, meu filho? Então é isso aí. Vou botar elas aqui pra dentro. Bora. Vamos. 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 Sonhadora também tá bonita, viu, Gorda? Que só ela. Aí, pessoal. A pasta que eu vou dar pra elas é essa aqui, ó. Equijete. Pai costuma comprar pros animais que tá fazendo. Aí a gente compra dessa mesminha também. A gente tá fazendo delas aqui. É muito bom pra eliminar verme. E dá até uma melhorada no peso do animal. É muito bom. De vez em quando. Eu não sei de quanto e quanto tempo tem que fazer. Mas eu vou dar uma olhada aqui. Depois eu falo pra vocês. Mas aqui a gente costuma fazer aí de 90, 90. 60, 60. Sempre tá fazendo. Porque o que... O... A razão principal que acontece dos animais morrerem aqui é aquela dor de barriga. Que é dada pela verme, né? Aí cê dando a pasta, ele não dá. Aquela verme. E claro que cê tem que evitar também de colocar muito em... Em capim mole. Aqueles capimzinhos mole, novo. Que são as dadas de barriga. Não tô, menina. Aí. Cê lezão. Não assim. Parece que dia faz dar só. Aí aqui, ó. Vou dar só pra ela. Porque dando pra ela, ela... Ela tá amamentando, né? Grafina. E aí ele também já aproveita do... Dos benefícios da pasta. Epa. Tá desocupado. Prontinho. Beijinho pros seis, né? Sonhadora. Bisteca tá sem querer entrar no tronco. Mas babalua. Eu passei a cordonela ali. Vou tentar dar pra ela bem aqui mesmo a pasta. Tá desocupado. Tá desocupado. Cadê? 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 Sabe? Ai, eu até quis ficar tranquila aqui, ó. E voa. Vai listadinha. Confira ela. Aí, Babalu, eu tô andando com menos frequência nela por ela estar prena, né? Evitar cair, essas coisas, pra não perder a cria. Aí, pessoal, tirei umas palhas aqui, ó. Aí, vou tá cobrindo aqui, pra ela ficar na sombra. Porque vocês veem, ela tá bem cansadinha, a bichinha. Olha o bezerrinho ali, ó. E ainda é valente. Ó que judiação, ó. Felizmente, essa daqui não levanta mais. A gente já fez... O remédio aí nela, tudo, mas... Felizmente, a bichinha tá condenada à morte. Mas... Enquanto ela tiver vida, né? A gente vai cuidar dela. O pessoal tá arrumando o curral ali, ó. Por isso, o barulho aí de motor. Agora aqui, eu vou colocar as palhas aqui, pra fazer uma sombrazinha nela. Tchau. 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 mamando nela, ele mesmo ela deitada ele tá mamando só que como ela tá ficando só deitada, né, não come muito aí o leite dela reduziu então não tá conseguindo suprir a necessidade dele, por isso ele tá tá magrinha felizmente não tem mais o que fazer fazer por ela só deixar a bichinha confortável mesmo então é isso aí, quando eu tiver quando eu cortar o capim que eu colocar pra ela eu mostro pra vocês aí pessoal, a vaca tá só de boa aqui comendo até o bezerrinho tá comendo tem água ali pra ela só de boa aí em mais tarde a gente vai dar leite pro bezerrinho na mamadeira, porque ele tá mamando na vaca só que, como eu falei pra vocês o leite dela não consegue sustentar ele porque é pouco, né devido a situação dela aí a gente vai dar dar leite pra ele ela tava virada pra lá ela já virou pra cá ela consegue ficar aí rodando mas não levanta é isso aí mais tarde eu mostro pra vocês dando mamar o bezerrinho tá meio comendo de boa e ela é valente, olha aí bem ignorante rapaz, tu vai derrubar teu teto deixa eu ir comendo eu deixei com gado ali aí pessoal, cortamos ele aqui da mãe dele ó e a gente não vai botar mais ele junto com ela vai menino, vai a gente vai buscar cortei lá, cortei lá, cortei isso só em frente ele não planta coloquei ele aqui ó no corredorzinho da balança pra eu poder dar o mamar pra ele a gente vai buscar outra vaca pra poder colocar ele porque a mãe dele infelizmente não não tem mais solução pra ela não é só cuidar pra ela morrer confortável, né porque deixar a bichinha desmazelada não pode aí a gente vai buscar outra vaca que ela já é acostumada a criar de dois pra gente poder colocar ele ó você vê é um bezerro muito bom mas infelizmente o bichinho infelizmente aconteceu isso com a mãe dele, né vou botar aqui pra não mamar ele pra ver se ele vai mamar bom tem até aqui tchau 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 O que é isso? Olha galera, pra vocês verem, ele não tá querendo, porque ele não tem costume de mamar na mamadeira, só na mãe Ele já é um pouco mais velhinho Aí ele não tá querendo não Ele já é um pouco mais velhinho 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 Ó, começou a arrumar. Tá mamando. Tadinho. Ele tá com fome, pessoal, porque a mãe dele não tá dando quase nada de leite, não. A situação dela ali. Olha. Pronto. Pronto, menino. Encher a barriguinha. Cuidado, bichinho. E ó, que maravilha. Já tá ficando com voos. Ó, eu tô com a pena dele. É essa mesmo, né? Acontece. Acontece. Acabou. Acabou, solta. Pronto. Olha aí, galera. Olha isso. Pra quem não tava querendo mamar a situação. Tadinho. Ele tá com fome, menino. Agora é pronto. Prontinho. Coloquei ele aqui na balança. Já até deitou. E nós vamos buscar uma nova mãe pra ele aí. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Deixa o like. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí